Os líderes que estão em Joanesburgo debatendo oportunidades de cooperação e investimentos representam bilhões de pessoas ao redor do mundo. Grande parte dessa população vive na pobreza e também espera desses líderes definições mais concretas para diminuir as desigualdades. Foi só o primeiro dia, começou devagar, meio que para botar a bola rolando. Por enquanto são líderes de só cinco times, cinco países, mas que torcidas, mais de 3 bilhões de pessoas representadas pelo BRICS. O local do jogo é um desses de praxe, um enorme centro de convenções, centenas de jornalistas, tudo decorado e de certa forma se sabe de cor como em geral acabam esses encontros, com um comunicado que fala mais de intenções do que de ações concretas. Mas novidade, dessa vez parece que vai ser diferente, finalmente. Vão ampliar, chamar outros países para fazer parte do clube? Vão criar uma moeda nova de referência para facilitar o comércio? Façam seus jogos, suas apostas. Com uma reunião feita na África, é inevitável que para muitas pessoas passe pela cabeça assim o estereótipo do continente. A vida selvagem, os grandes mamíferos, aqueles que a gente usa para contar histórias para as nossas crianças. Leões, girafas, zebras, hipopótamos e, claro, o principal deles, os elefantes. Em reuniões desse tipo, vale para o BRICS, mas também para as G7, para os G20, existe assim uma espécie de um elefante na sala. Um assunto que todo mundo finge que não vê. A desigualdade. E se tem um país onde o contraste entre ricos e pobres é brutal, é a África do Sul. Basta sair da bolha onde fica o encontro e ir para a rua. Num bairro rico da principal cidade do país, o desemprego se espalha pelas calçadas. Joanesburgo é a única grande cidade do mundo, com mais de 10 milhões de habitantes, a ter sido construída longe da água, do mar, de um rio ou de um lago. Isso porque aqui se descobriu ouro, muito ouro. Com a história que tem, é Joanesburgo que poderia ter sido batizada de ouro preto. Mas em Minas Gerais, como aqui, quem fez o trabalho duro de retirar da terra não se beneficiou dele. Essa reunião do BRICS pode ser uma chance de ouro de fazer mudanças que melhorem a vida de milhões.